Se você está pensando em formatar o teu Windows, seja ele um sistema operacional Windows 10, 11, Vista, 8, qualquer tipo de Windows teoricamente. Por quê? Porque todos os Windows têm uma página, uma aba, podemos dizer assim, chamada de painel de controle. E esse painel de controle tem uma ferramenta muito importante mesmo para você saber se o teu Windows precisa ser formatado ou se ele não precisa ser formatado. Então ele vai ter todo o histórico de problemas do seu Windows, ele vai ter um relatório. E é muito simples, se você estiver no Windows 10, então vai ser mais simples, você vem na barra pesquisar, caso contrário, se for um Windows inferior e não tiver uma barra de pesquisar, você vai lá no painel de controle e você procura essa opção, confiabilidade, exibir histórico de confiabilidade. E daí nesse histórico de confiabilidade aqui, eu vou até ampliar, ele vai ter todas as informações do Windows. Se você clicar aqui, nesse caso aqui foi dia 8 do 3 de 2024, ele vai ter todas as opções aqui, tudo o que aconteceu no meu Windows. O Windows atualizado com êxito, tudo, né? Falha na autenticação do Windows, né? Que eu tive uma pequena falha. Aqui, simplesmente, o Windows, ele deu uma travada no meu caso, né? E parou de funcionar. Mas nada de opções, assim, de que parou de funcionar o hardware, uma entrada USB deu algum problema, ou falta de memória, o disco rígido travou e coisas assim. Aqui ele vai ter todas essas opções, então é bem importante mesmo. Os xzinhos aqui sempre vão ser aquele x, assim, em que você precisa dar atenção, né? Então você pode dar uma olhadinha no x ali e ver o que aconteceu. Sempre dando umas travadinhas de vez em quando, né? Porque, como estava muito calor aqui e o computador está em um ambiente aqui complicado, estou meio que me mudando, né? Eu me mudei, né? Para esse mesmo lugar, né? Do que eu moro, mas em outra parte da casa, simplesmente está muito quente, né? Então ali começou a dar umas travadas, tive que reiniciar o computador. Mas, fora isso, nenhum outro problema. Então esse histórico de confiabilidade aqui, ele vai te passar para você ter certeza se o teu sistema é o problema do sistema operacional, que o teu computador está lento, está travando e coisas assim, ou não é. Daí você clica em OK aqui e pronto, fechou a tela. Então só lembrando, você vem aqui em Histórico de Confiabilidade, ó, Histórico de Confiabilidade. E daí no Histórico de Confiabilidade, você vai ter uma noção, né? Exibir todos os relatórios de problemas, tá? Tem aqui embaixo e também salvar Histórico de Confiabilidade. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem todos os históricos, né? Relatório enviado, enviado para Adobe, para Clear aqui. Eu estava com um problema nesse mal movável aqui, que eu instalei aqui, tive alguns problemas, né? Mas aí pode clicar aqui e limpar o histórico, né? Eu não vou limpar o histórico, eu posso voltar lá e daí em seguida eu posso ter uma certeza. Aqui você pode ver, ó, que tem uma nota de 10, de 1 a 10, ó. Ele está na nota mediana ali, né? Podemos dizer assim, né? Está na nota mediana, ó, de 10, 5 e 1. Então ele está mais ou menos entre as duas notas ali, que é, teoricamente, aí uma boa nota, que não há necessidade de eu formatar o computador. Então se você está precisando formatar o computador, dá uma olhadinha na nota, dá uma olhadinha nos problemas que teve aí nos últimos dias, ou até mesmo nas últimas semanas, né? Aqui, nos últimos dias. Dá uma olhadinha na nota, se a nota estiver muito baixa, aqui com fiabilidade muito baixa, daí sim você vai precisar formatar. Caso contrário, às vezes é um problema muito pontual do seu computador. O HD está com algum problema, a memória está com algum problema. Na grande maioria das vezes, porém, que me pareça, é limpeza do computador. Abre ele, se você tiver conhecimento, se você não tiver, leva no técnico perto para dar uma limpeza, né? No computador tira tudo o pó, porque o pó ele cria estática, estática não é muito legal com o circuito eletrônico, porque a estática tira ali os contatos, né? Ela denigre os contatos e com isso faz ter mau contato no computador. Esses maus contatos fazem o computador, às vezes, travar, esquentar demais, né? E todo o circuito eletrônico do computador, seja ele no celular, seja ele, o computador em si, um notebook, se ele está esquentando demais, ele acaba por si só travando por uma medida de segurança e com isso você vai ter que reiniciar o computador. Foi o que aconteceu comigo, não para o computador sujo ou alguma coisa parecida, porque estava muito quente mesmo nesses dias, né? Estava muito quente e como eu vim para um lugar novo, me mudei, como você pode olhar aqui nos vídeos anteriores, né? Estou em um lugar diferente, começou a esquentar demais e eu, por coincidência, também tive um problema de se movar aqui. Então, parou de funcionar, né? E daí eu tive que reiniciar o computador de forma não agradável, que é você apertar o botão de ligar e desligar ou clicar ali direto na fonte, certo? Mas, no geral, a minha confiabilidade no meu Windows está em torno de, eu diria aí 9, né? Mais ou menos aqui, 8, 8,5, 9, né? Uma confiabilidade boa. Se o tempo estiver muito baixa, né? No caso aqui, diminuiu bastante para a nota 5, né? Que desligou duas vezes, tudo. Você pode ver que teve uma nota muito baixa aqui, ó. É, teoricamente, eu estava com algum problema, né? E eu realmente estava com problema no Movab e no Windows aqui que tive que desligar. Beleza? Então, está aqui uma forma de você ver a confiabilidade do seu computador se precisa ou não formatar. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço. Fui. Um grande abraço.